Cruzes e nomes, estupro e morte Faixas e frases, estupro nunca mais Peças íntimas manchadas de sangue, dor Atitudes, pedidos de justiça O movimento contra o estupro reuniu homens e mulheres na avenida Freire Serafim em Teresina no final da tarde Os manifestantes discursaram, pararam o trânsito e em determinado momento um motoqueiro quis furar o cordão formado pelas mulheres e houve uma pequena confusão Um dos objetivos do movimento desencadeado em todo o país, após o caso envolvendo uma jovem que teria sido estuprada por 30 homens no Rio de Janeiro Foi o de informar sobre a cultura do estupro, onde a vítima é vista como vilã Essa cultura nos fala que quando acontece um estupro, alguma coisa essa mulher fez A mulher é sempre responsabilizada Se ela provocar, por ter provocado, por ter merecido ser estuprada Não é uma luta só das mulheres, é uma luta também dos homens Contra a cultura do estupro, contra qualquer tipo de agressão à mulher Eu acho que nesse momento é o momento de unir juventude, unir homens e mulheres em torno do fim dessa cultura do estupro Na realidade o que nós queremos é justamente isso, chamar a atenção para a violência, para essa cultura do estupro que ainda mata nossas meninas todos os dias Porque quando elas são violentadas, a vida delas está morta, são sequelas para o resto da vida